Estamos chegando aqui em Guarapari, na praia do ermitão. Vou fazer um videozinho aqui do final, são 800 metros de caminhada até essa pequena maravilha. Segundo a lenda morou aqui, como o nome mesmo diz, um ermitão que passou aqui grande parte de sua vida. É uma linda e pequena praia, aqui a gente vai dar uma nadada né, olha, é um local preservado com o acesso controlado, paga-se em média R$ 4,00 para estar até aqui. Aqui são 800 metros de caminhada, tem um quiosque aqui que vende algumas coisinhas, está aqui Arnaldo e Lúcia, Regina, Gabriela e Priscila e eu que vos fala. Legal, fazendo aqui mais um vídeo de divulgação de uma praia pouco conhecida aqui em Guarapari, muito pouca gente vem até aqui, é uma caminhada gostosa, muito legal, tá bom? Vindo aqui agora para e não se esqueça, caminhada até a praia do ermitão. Agora nós vamos até uma pedra gigantesca que se mexe com batida das ondas lá do outro lado. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.